Hello, gente! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, eu tô aqui no ódio, no ódio, porque eu tava assistindo aqui a prova do coisa do BBB, né? E Gil desistiu da prova, Fiuk tá na final. Como é que Fiuk tá na final desse BBB, meu Deus do céu? Tava todo mundo achando que Fiuk ia sair na primeira semana. Fiuk, onde é que tá na final do BBB, gente? Como é que pode? Que raiva! Enfim, bora lá. Foco pro vídeo de hoje, né? É que o vídeo de hoje vai ser... Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Toda a verdade sobre este produto aqui, que é o meus cachos de cinema da Novex. Eu já usei ele, confesso, só que eu não vou falar nela aqui agora, não. Vou finalizar o cabelo junto com vocês aqui neste vídeo. E ao longo do tempo eu vou dando as minhas opiniões sobre ele. E no final eu vou falar um pouquinho do que eu achei sobre esse produto quando eu usei anteriormente e tudo mais. Beleza? É isso. Eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Porque vocês me perguntaram muito sobre o que eu achei dos meus cachos de cinema. E eu não cheguei a falar muita coisa no Instagram, porque eu tava pensando em gravar esse vídeo aqui. Já lavei o cabelo, já vou hidratar agora. Então daqui a pouco eu volto com ele, ó. Tô lendo pra vocês. Gente, coloca vocês aqui. Calma aí. Tá escuro, não sei se tá escuro. Tirar meu óculos, porque eu odeio gravar de óculos. Eu me sinto feia gravando de óculos. Pera aí, gente. Pera aí que eu tô achando feia essa luz. Não tá legal isso. Eu já falei no início pra vocês que eu vou contar toda a verdade sobre esse produto. Ele é um potão, gente, imenso, de um quilo mesmo. Liberado, tá? É um produto liberado. Ele tá vazio assim, gente, porque eu já usei muito, confesso. Tá? Mas ele é um produto muito concentrado. Dá pra ver que a gente fica de cabeça pra baixo, bate e ele não cai. Ele é um produto realmente muito concentrado. E pra quem gosta de definição, esse aqui é o produto certo. Mas bora lá que vocês vão entender o porquê que eu tô falando que eu vou contar toda a verdade sobre esse produto. Esse aqui é o estado do meu cabelo nesse momento. Já hidratei, já desembaracei. Então ele tá mais ou menos. E, gente, o principal desse produto aqui, né, desse meus cachos de cinema, é finalizar o cabelo com ele bastante úmido. Eu gosto de definir, de finalizar ele com ele mais seco, sabe? Mais pro seco. E meus cachos de cinema, não. Ele precisa realmente que o cabelo esteja bastante úmido. Porque senão, ele não vai ficar bom, não vai prestar. Vai dar falsa caspa e enfim. Já tá meio úmidozinho aqui. Pra mim aqui já tava ótimo. Ainda esperava secar mais um pouquinho. Mas, né, como é o meus cachos de cinema, eu vou dar mais uma borrifada. Pontinhos também. E pronto, tá ótimo. Vou pegar com a mão mesmo, porque como já está terminando, né, eu acho que não precisa de muito cuidado, não. É só assim, gente. Quando o produto tá no fim, eu já paro de ter cuidado. Já meto a mão dentro e é isso aí. Vou usar essa quantidade de produto aqui, ó. Tá vendo? Não é muito, assim, comparado com o que eu uso, né? Vocês sabem aí. Quem me acompanha aqui no canal, meus vídeos de finalização sabem que eu uso bastante creme nesse cabelo. E esse daqui, eu coloco um pouco menos. Aí eu vou fazer minha finalização normal, que vocês já conhecem, que vocês já sabem. Aí eu passei pouquinho creme. Eu fico me controlando, gente, pra não pegar mais creme, sabe? Porque eu sinto que o meu cabelo precisa de creme. Mas eu vi alguns comentários aí, né, de vocês falando que o cabelo se acostuma a receber mais produto, e quando a gente começa a passar pouco, ele já não quer mais. Então, provavelmente, esse seja o problema do meu cabelo. Mas não bora lá. Aí eu vou fazer uma finalização aqui normal. Fitagem aqui embaixo, ó. Só pra vocês verem o quanto que esse produto define o cabelo. Tá vendo? Ele deixa o cachinho formadinho, bonitinho. Já tô aqui na parte de cima do cabelo. E deixa eu perguntar a vocês. Vocês já usaram esse produto? Quero que vocês que já usaram comentem aí o que achou do produto. desde a aplicação até os day afters. Quero saber de verdade o que vocês acharam. Já comenta aí agora. Assiste o vídeo comentando aí. Eu sei que vocês... Todo mundo, né, assiste o vídeo já olhando os comentários. Então, assiste o vídeo comentando aí o que vocês acharam desse produto desde a aplicação até os day afters, tá? Porque quando chegar no final, eu vou falar com vocês o que eu achei. E aí, pra ver se bate com os meus pontos, né? Se eu acho a mesma coisa que vocês. Pronto, esse lado aqui já foi. Agora eu vou finalizar a outra parte. Não vou mostrar pra vocês, né? Porque senão vai ficar um vídeo cansativo, como eu falo sempre. Mas assim que eu terminar de finalizar aqui, eu volto pra continuar o vídeo com vocês. Tá? Antes mesmo de secar o cabelo, eu volto pra mostrar pra vocês. Ele seco também, né? Sem fator... Tente tirar o fator de encolhimento ainda, sem o uso do secador. Dá pra vocês verem, pra quem ainda não usou o produto, ver como é que ele age no nosso cabelo. Ó, gente, como vocês podem ver, tem umas partes do meu cabelo que é bem ressecada, bem ressecada. E a maioria dessas partes que são ressecadas, ó, é a parte que fica avermelhada, tá vendo? E eu acho que isso é o efeito das tintas, né? Que eu já passei no cabelo. Porque meu cabelo sempre foi bem preto. Antes que eu pintei, ele já era bem preto. E aí, ele não ficava desse jeito. E agora, depois que eu pintei, ele ficou avermelhado assim e bem ressecado. Não sei mais o que eu faço. Minha vontade é pegar a tesoura, sabe? E tacar a tesoura nele. Mas enquanto eu faço isso, né? Bora ir cuidando. Deixa eu finalizar logo, que aí já volto. Pronto, gente, terminei aqui. Eu já finalizei todo o meu cabelo. E como vocês podem ver, eu não tô mentindo, gente. Definição é o que esse creme gosta. É o que esse creme... É o que esse creme dá, né? Meu cabelo ficou muito definido. Então, eu praticamente já sei qual vai ser o resultado final dele, tá? Mas mesmo assim, eu vou esperar ele secar aqui naturalmente. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é ele seco, sem secador e sem nada. E depois sim, eu tiro o produto de engolimento, né? Dou o volumão e venho mostrar pra vocês também. Mas eu falei, né? Eu quero saber também o que vocês acharam desse creme, tá, gente? Então, já vai comentando aí quem já usou. Já vai comentando o que achou. Se gostou do Day After. Se gostou do produto, né? Se ele definiu bem o seu cabelo. Se ele durou e tudo mais. Eu queria muito gostar de usar meu cabelo assim, velho, sabe? Molhado ainda, mas eu não gosto, gente. Eu não consigo sair de jeito nenhum na rua com ele assim. Não consigo. Queria, queria, né? Mas não dá. Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo seco. Olha como ele fica, gente. Ele fica... Na verdade, não tá tão seco, né? Mas como eu já vou passar o secador, aí eu quis mostrar pra vocês antes. Ele fica muito definido e muito encolhido. Nem parece aquele cabelo todo que eu apareci aqui com vocês, né? Aquela jubona toda. Então, por isso que eu sou dependente, gente, do secador. Não tem como eu ficar assim. Porque eu não consigo gostar dele assim, sabe? Porque eu sei o tamanho que o meu cabelo fica depois que eu uso o secador. Então, eu não consigo usar ele assim. Mas é isso. Ó, ficou muito definidinho. Muito definidinho mesmo. Né? Agora eu vou secar aqui com o secador. Tirar todo esse faturinho com o alimento. E aí eu volto pra mostrar o resultado final a vocês. E dar as minhas considerações finais. E, gente, esse aqui foi o resultado do meu cabelo. Me falem aí o que vocês acharam. Eu praticamente já sabia, né? Que ia ser volume e definição ao mesmo tempo, ó. Vocês podem ver que definição continua aqui. E agora, gente, eu vou contar pra vocês tudo que eu acho real desse produto. Do meus cachos de cinema da Novex. Mas aí, antes eu preciso colocar pra vocês em um canto, né? Vou deixar vocês aqui. Primeiramente, gente, vocês vão perguntar, né? O que eu acho desse creme. Se eu gosto ou não. Gente, eu sou apaixonada nesse creme aqui. Ele me dá definição e volume. Como vocês podem ver, né? O único... Meu Deus, o que aconteceu aqui, gente? Nossa, o ar quase vai pro espaço agora. Como eu falei com vocês, né? Eu gosto muito desse produto. O único ponto negativo que ele tem para mim. Não sei se pra vocês é a mesma coisa. É... Que é o Day After, gente. Meu cabelo não dura nada, nada, nada com ele. Ele tá assim hoje. Belo, bonito, volumoso, nananã. É... Com definição nas pontinhas e tudo mais. Amanhã, quando eu acordar, vocês não têm noção. Ele tá assim, ó. Embolado, sabe? Sem definição nenhuma. Sem coisa nenhuma. Todo pequenininho. Todo estranho. Não sei porquê, gente. Mas o Day After com o meu cabelo, esse creme aqui não prestou. Né? Já tentei usar ele com a gelatina da Salon Line. Mas tudo bem, não deu certo. Os dois juntos não se bateram. Sei lá. Deu muita falsa caspa no meu cabelo. Então, não gostei. Já passei a quantidade certa de produto, ó. Que dá pra perceber que não tem nenhum pozinho branco. Né? Então, eu passei a quantidade certinha dele. Porque se ultrapassar também na quantidade de produto, você vai ficar com o cabelo cheio de pó branco. Vai dar uma agonia também. É... Mas é isso, gente. Eu, a única coisa que eu não gosto dele mesmo, o único ponto negativo que eu tenho, é o lance do Day After. Inclusive, algumas pessoas falaram comigo no direct e no Instagram que ele não prestava por conta do Day After, que também não durava no cabelo delas. Né? Então, não é coisa que foi só comigo. Por isso que eu perguntei a vocês, né? Quero vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam dele, o que vocês acharam do Day After, da aplicação e tudo mais. A aplicação eu gosto muito, porque na hora que eu aplico, eu já sinto o meu cabelo muito hidratado e definido. E é isso, gente. A consistência dele é muito boa para o meu tipo de cabelo, né? Porque ele é bem grossinho. Ele é um creme grosso, sabe? Consistente, mas não é aquele creme pesado, que deixa o cabelo pesado. Vocês podem ver que meu cabelo não tá nada pesado, entendeu? Ele fica bem levinho, porém definido, com volume, do jeitinho que eu gosto. Eu queria muito, gente, muito, 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 que ele durasse no meu cabelo, sabe? Que o Day After fosse bom, mas eu sei que não é, velho. Eu finalizo meu cabelo hoje e já fico, ai, meu Deus, tomara que amanhã ele fique bom, tomara que amanhã ele amanheça bom. E quando eu vou ver, amanhã tá... Aquele fuar, sabe? Tá terrível, terrível mesmo. Mas é isso. Esse é o único ponto negativo, né? Amanhã já vou ter que usar ele com a Afropuff, porque não vai dar para usar assim, solto, bonitinho. É isso. Por quê, Novex? Por quê? Por quê? Tinha que ter um defeito. Eu nem sei se tem gelatina dessa linha, aqui, né? Porque talvez os dois juntos pudessem casar bem. Não sei. Se você tiver linha, se vocês souberem que tem gelatina dessa linha aqui, deixa aí nos comentários, tá? Porque aí eu compro e tento trazer eles dois juntos para vocês. Usar os dois juntos no meu cabelo. E é isso, gente. É isso. Meu creminho. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, já deixa muito like, se inscreve no canal e não esquece de me acompanhar no meu Instagram, que é arrobaandresaciltos. Estamos rumo aos 300k lá. Ai, meu Deus. Não acredito que vou ter 300 mil seguidores no Instagram, gente. Socorro. Um sonho para mim, né? De 100 mil aqui no YouTube, 300 mil no Instagram. Graças a Deus estamos subindo, estamos crescendo. Então, ó, se inscreve aí e vai me seguir no meu Instagram, tá? Deixa o like, deixa o comentário, né? Falando o que você achou do creme. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.